Da Neoquímica Arena, aqui hoje, a passão da meia-noite, hoje é dia de Corinthians e Boca, André Galvão! Aqui é Corinthians, beija, você sabe, você conhece bem, o SBT já marca presença aqui dentro da Neoquímica Arena, onde tem Corinthians e Boca Juniors ao vivo e exclusivo, na TV aberta pra todo o Brasil, nessa terça-feira, a partir das nove e quinze da noite, Corinthians e Boca Juniors vão começar a decidir a vida deles nessa Libertadores, amanhã o Timão tem problemas, beija, por causa de muitas lesões, o Paulinho a gente sabe que tá fora até o final do ano, o Michael tem uma lesão grave na coxa, tá vetado pro jogo, o Renato Augusto não participou das últimas partidas com desconforto muscular, e agora o Duque Heróis, da mesma posição, também sentiu dores musculares depois do empate diante do Santos, no último sábado, aqui mesmo na Neoquímica Arena, e é dúvida para a partida. Na zaga, João Vitor e Gil também são dúvidas, também desfalcaram o time nas últimas rodadas. O Robert Renan, garoto, muito bom de bola, de dezoito anos, pode pintar como substituto, formando dupla com o Raul Gustavo. Nas demais posições, tudo certo, Cássio, Fagner e Fábio Santos nas laterais, no meio-campo, o Giuliano deve pintar no time titular, e na frente, a dúvida entre Adson e Mantuão. Roger Guedes será o centroavante, o Willian, o ponta esquerda. Negociações, o Corinthians tem tudo acertado com o Yuri Alberto. A partir do dia dezoito de julho, será jogador do Timão, um ano de empréstimo, e por conta deste empréstimo, o Zenit da Rússia vai receber também por empréstimo, o goleiro Ivan e o meio-atacante Mantuã. O Corinthians também sonha com a contratação do chileno Eric Pulgar, que está na Fiorentina, jogador da seleção do Chile, e com a volta do zagueiro Fabian Balbuena. Mas este já mandou avisar que a prioridade dele é continuar no continente europeu. Negociações do Corinthians, pensando no futuro, mas o presente é aqui, no SBT, Corinthians e Boca Juniors, nessa terça-feira. O Timão em busca de uma vantagem para conseguir se classificar na semana que vem, lá na Bombonera, na Argentina. Eu volto com você, bem já. Valeu, André Galvão, daqui a pouco aqui vai estar fervendo, aqui tem o bando de louco! Que boca, que boca, irmão. Fala o que vocês vão fazer com a boca, viu? Ah, pro inferno. Derruba esses caras daí, meu. Derruba esses caras daí, ó. Vocês vão no jogo amanhã? Como que é a musiquinha mais tradicional do boca? A penha de cantar. Fala de novo. Sim, sim, senhores, eu sou de boca. Sim, sim, senhores, de coração. Sou a madrinha, eu sou a madrinha. Eu sei que é assim com os homens. O Yuri Albert, tá certo? Bem, já, tá quase 100%. E o que que falta? Detalhes, detalhes. Detalhes é dinheiro? Detalhes. Mas tem outro clube querendo levar ele? Ah, tem um monte, né, velho? Tem um monte, mas o Corinthians tá bem adiantado e ele quer jogar muito no Corinthians. Ô, mano, quem que não joga amanhã? É, Benjo, saiu uma informação aqui, cara, que Duqueiroz e Renato Augusto não foram nem relacionados. É, possivelmente vai jogar Rony, Juliano e talvez o Adson adaptado. Tamo fudido, Rony! É espetacular! É espetacular, Rony! É espetacular, Rony! Agora tamo fudido! Essa, essa, essa é a principal... O Benjo, Benjo! Oi, foi! Essa é a principal diferença do Boca pro Corinthians. Porque o Boca, quem entrar vai defender a camiseta e vai jogar em alto nível. Agora os caras já tão preocupados aí, ó, com os caras aí que já tá quase aposentados aí. Não, mas eu vou... 10 anos falando com o Riquel. É, é isso, é isso, é isso, é a viúva do Riquel, Riquel, Riquel. É, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, mano, preocupa. Preocupa? O Duqueiroz, ó, já não tem o Maicon, já não tem o Maicon. Não tem o Duqueiroz. O Rony, eu concordo com o mano. O Rony foi contra o Atlético no Paranense. Mano, entrou em 12 minutos, ele foi exposto. O Santos também agora no sábado, também não viu o Rony jogar nada. Sim, pega quem vai entrar, porque é a oportunidade de se consagrar também, Marinho. A Libertadores, o estado lotado. Contra o Boca, Júnior. O cara até na oportunidade... Mas não faz muita falta do Queiroz e do Ronaldo do Mundo? Então é o seguinte, o treinador também, ele sabe que ele tá colocando um campo. E não precisa de muita coisa pra ganhar do Boca, gente. Não precisa de muita coisa. Sai logo. O time do Boca é limitadíssimo. E o time do Corinthians tá vivendo. Mas não esquece de decidir lá, hein. Decide lá e vai ter os ferão aí, que tá machucado. E o treinador que ele tá sendo inteligente quanto a isso, nem criando dúvida, tá? A gente já logo deixando os caras de fora, pra quê? Pra retirar o que eu acho no jogo. Se a mais revolução do Boca no último jogo agora... Mas pode falar do futebol brasileiro. Mas é um Boca muito diferente. O Boca, o Boca Júnior vai vir pra aquela catimba dos argentinos que sempre vem, que... Segurar o máximo o resultado pra tentar decidir lá. Ganhar. 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 Sim, porque a fase de grupo é uma coisa e quando passa pras oitavas, você mata a mata, é outro ponto. É que a Luzia ganha atrás da Royce. Vocês vão ganhar, mano. Tá bom mesmo? Vamos. Mas ô Benja, é... Se tivesse que ir apontando, tá bom? Tá bom, bom. Tomei o campo pra frente, então possivelmente deve jogar Rony, Juliano e o Akron ali adaptado no meio. E lá na frente, Manquan, Lillian e Roger Guedes. Vocês têm o poder que vai amanhã. Eu colocaria o Fábio Santos de volante amanhã. O quê? Qual? Eu colocaria o Fábio Santos que eu jogaria de volante aqui. E o Piton na esquerda? E o Piton na esquerda. Eu falei isso aí. Aí, aí ó. E vocês falaram do Renato Augusto. Quem acabou com o futebol do Renato Augusto? Praça fora desse português aí. Que tanto que deixou o cara no corpo? O cara chegou arrebentando no burrito. Chegou arrebentando. Aí ele começou a popar o cara, popar, popar, popar. Pou o cabrinho dele, caralho. Porra! Ai, meu Deus. Tchau, senhor Ultimate. Ó. Saia dos Bárbos corner. Seria dos Bárbos. Tchau.